Tô cansada de ser feita de boba. Tô cansada, cara. Só vim aqui pra te falar que eu sei de tudo já. E que eu nunca vou te perdoar. Nunca. E tem mais. Tô indo embora pra França com Luciana. Pra nunca mais ter que olhar pra essa sua cara nojenta. De cafajeste. Caio. Eu já agitei tudo pra nossa viagem. Assim que acabar o show, a gente vai pra Barcelona. Hoje? Ué? Ficar mais tempo no Brasil pra quê? Eu vou te apresentar lugares muito interessantes. Picos que você jamais imaginou conhecer. Não, e a galera? Uma galera muito alto astral que agita todas na Europa. Você vai amar. Olomar, eu acabei de ter uma briga muito feia com a Marina. Jura? Qual foi o motivo dessa vez? A senhorita. Ela juro que me viu na cama com você hoje à tarde. Nossa, mas essa garota tem uma imaginação muito fértil. Meu, hein? Será? Será que ela tem uma imaginação fértil? Ou você entrou no meu quarto enquanto eu tava dormindo? Marina, tô achando muito estranha essa história aí do meu pai e da tua tia juntos, sabia? Pois é, né? Também. Também tô achando. Sabe o que a tia Filó falou pra mim? Que tudo começou depois que o quadro e o duzento voltou pra parede. E ela jurou de pé junto que o espírito do seu tataravô apareceu pra ela e falou pra ela se declarar podamassor. Estranho? Estranho porque meu pai falou uma história muito parecida. Ele falou que o fantasma apareceu e mandou, obrigou ele a se declarar pra Filó. É isso. Por isso que ele chamou a caça-fantasmas. Ela chegou... E ela falou que ele tinha que obedecer. Hã? Pra que cê sabe? Gente... Ah, não. Jesus, apaga a luz. Não é possível. Porque a tia Filó também chamou uma caça-fantasmas e a caça-fantasmas falou a mesma coisa. Ah, não, gente. Eles caíram na lorota da caça-fantasmas. Se deram mal. Fazer o quê? Agora vai sobrar pra gente. Vai ter que tirar os dois dessa enrascada. Nós dois. Ha! Oxe! Nós dois? A gente? A gente não, violão. Você. Espera. Você que vai lá resolver isso tudo. Porque eu tenho um show pra fazer agora. E eu tenho que estar deus em cima do palco. Não posso me estressar. Ou. Tudo eu, né? Tudo eu. Sempre. Nossa. Talvez. Você só pode estar louco me acusando desse jeito, não é? É a única explicação que eu tenho. A única explicação é que essa garota fica inventando motivos pra não te perdoar e acaba sobrando pra mim. Ah, me poupe, caralho. Paloma, olha pra mim. Olha pra mim. Cê jura que não entrou no meu quarto? Eu não preciso te responder essa pergunta. Eu tô indo arrumar as minhas malas. E se você quiser ir comigo, eu espero que as suas já estejam prontas, bonitinha. Calma, olha só. Olha só. Pra ficar ofendida também. Calma aí. Eu não tenho sangue de barata, moleque. Droga! Pelo amor de Deus, cai matado do coração. O show tá começando. Vambora. Calma aí. Pera aí, meu irmão. Vambora. Vambora. Calma aí, meu irmão. Vambora. Eu sinto muito aí ser o portador da má notícia, né? Mas eu vou ter que falar. Não tem jeito. Vocês caíram na lorota da caça fantasma. Caíram, não tinha sobração nenhuma, era tudo mentira daquela doida lá. É. Portanto, já que é tudo mentira, então vocês não precisam mais obedecer. Tataravô Marcolino. É. Precisa. Vai ver, foi um sonho. Sim. Então, quer dizer que o Damastô me pediu em namoro porque ficou com medo? Você aceitou pelo mesmo motivo? Bom, vocês se resolvam aí depois, né? Com calma, conversem aí. Agora deixa eu vazar que eu não quero perder nem um minuto do show da minha morena. Beijo, fui. Bom, se foi por causa daquela pilantra que a gente resolveu ficar junto, agora só nos resta... Terminar. Normandinha, será que você tem um minutinho pra gente conversar? Eu... Tá. Tá, pode falar. Eu tava indo pro festival, mas... Te lembrei? Tá tudo péssimo. Desde que a gente terminou e você começou a namorar com o Fernandinho, minha vida virou de cabeça pra baixo. Alex, eu só terminei com você porque você não me amava. Eu sei, Peixinha. Esse ano todo eu não dei valor pra quem realmente merecia. Não ouvi meu pai... Meus amigos... Andei com as pessoas erradas, deixei a fama subir a cabeça... E te perdi. Alex... Tô muito arrependido, Normandinha. Tchau.